O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro recebem o prêmio Marechal Rondon de Comunicações do Ministério das Comunicações. A premiação foi criada em abril deste ano com o objetivo de homenagear personalidades que contribuem para o avanço das telecomunicações no Brasil. Durante a solenidade que aconteceu ontem à tarde, o Palácio do Planalto não explicou o motivo para a escolha dos premiados. Em discurso, Bolsonaro disse, abre aspas, Esse prêmio é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil, fecha aspas. No total, 54 pessoas receberam o prêmio Marechal Rondon, entre os ministros do governo, parlamentares e até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Que coisa, hein? Que coisa! O governo dá prêmio para aqueles que fazem as coisas como quer exatamente o governo, independentemente do que é bom para o Brasil ou não. Em geral, não é. Então, Flávio Bolsonaro, denunciado por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa que desviou 6 milhões de reais dos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, está recebendo um prêmio do governo do papai dele. Olha só que coisa ridícula, né? Coisa de filhinho de papai mimado. Está recebendo um prêmio pelas suas atitudes. Sua atitude em quê? Em querer instrumentalizar a Receita Federal para que ela não avance na investigação a respeito dele? Dias Toffoli? Dias Toffoli, o homem do PT no Supremo Tribunal Federal, subiu na vida por indicação de Lula e José Dirceu. Ele está sendo homenageado pelo governo Bolsonaro. Os bolsonaristas acham isso tudo normal, né? De repente, eles nem ficam sabendo porque aquelas bancadas dos programas que eles assistem, elas omitem essas informações que são mais incômodas, que geram esse desconforto. Por que ele está recebendo o prêmio? Será que é porque ele, quando estava no plantão do judiciário como presidente do STF e recebia os processos, suspendeu todas as investigações do Brasil baseadas em dados da Receita e do COAF, como era aquela do Flávio Bolsonaro? Porque ele paralisou a investigação sobre o Flávio Bolsonaro durante meses, até tudo ser votado no plenário e ele perder, e ao sentir que perdia por goleada, mudou, votou contra a própria decisão dele. Um fato talvez inédito na história do mundo jurídico. O sujeito que sentiu que ia ser goleado, votou contra a sua própria decisão liminar para poder escrever o acordo. Aí, Dias Toffoli merece o prêmio do governo Bolsonaro, porque ele está lá junto. Ele está lá aliviando a barra do Lula e ele ajuda a poupar, ou pelo menos atrasar, a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Então, está junto. Quem não está junto é o tal do Xandão, né? É o Alexandre de Moraes. Esse dá decisões firmes contra os bolsonaristas. É claro que é possível discutir cada uma delas. Não é possível estabelecer uma narrativa de defesa das liberdades completamente viciada e distorcida. A ameaça de morte, como fizeram alguns bolsonaristas que foram presos, é um crime que está previsto na legislação. Então, você tem um governo que cria uma premiação, que implementa, pelo menos, uma premiação para os seus aliados, para a sua tropa, para lamber a própria cria, para fazer uma imagem bonita ali junto do povo, que é da ala do povo, que não se informa sobre as minúcias da política brasileira, que nem se dá conta, muitas vezes, que o prêmio está vindo deles próprios. Coitado, Fábio França, coitado do Marechal Rondon, né? Sujeito que, seja o que fez de bom ou de ruim, tem uma importância histórica no Brasil, e dá nome a um prêmio, utilizado por um governo, só para massagear o ego ali, e, no fundo, fazer campanha eleitoral, e bajulação com os outros, que não são diretamente desse núcleo. O Toffoli não é diretamente do núcleo bolsonarista, mas ele topou fazer o grande acordão aí, pela impunidade, que foi noticiado lá em meados de 2019, e que foi levado a cabo, e está sendo. E a gente ainda vai falar disso nesse programa. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o Salve, Salve Band News até às 5 da tarde, eu fui comentar a premiação do bolsonarismo para o próprio bolsonarismo, e suas variantes, como o bolsopetismo de Dias Toffoli, e esqueci de comentar sobre a Michele, que também foi premiada, como me lembrou, o Fábio França, por uma ação em telecomunicações, não é isso, Fábio França? É, na verdade, é algo nesse sentido. É, é verdade, esse prêmio é dado, em princípio, para aquelas personalidades que contribuem para o avanço das telecomunicações do Brasil. É, contribuiu ali, dando a sua conta para o Queiroz depositar os 89 mil reais para o Jair Bolsonaro, talvez seja isso o motivo verdadeiro da premiação. Pois é.